Dá só uma olhada nesse estoque super variado aqui da MF Veículos, com certeza o seu seminovo te espera aqui. Olha só essa opção, a Voyage 1.6 Comfortline 2015, tá completo esse carro, né Armando? É isso aí, R$ 34,900. É muito barato, tem Astra também, hein? Advanta de 2010, pô? R$ 24,900, é novo esse carro, hein? Imperdível, você tem que correr se quiser aproveitar, hein? Saveiro Trendline, completa também, novinha, 2019. Só R$ 46,900, abaixo da tabela. Impecável, venha conferir todas essas e outras opções aqui na Avenida Caramuru. 771. O telefone 3442-2300. A MF Veículos, o seu seminovo te espera aqui.